Boa noite telespectadores, no programa de hoje voltamos a falar sobre a saúde dos pacientes acamados. Em tempos de Covid, pandemia, nós tivemos aí uma demanda muito grande de pacientes que ficaram por muito tempo internados e restritos ao leito. E com isso também surgiu uma necessidade maior de cuidados com esses pacientes numa escala maior, especialmente por causa das condições do posicionamento do paciente, da imobilidade. E aí o pessoal da enfermagem, eu creio, se viu aí bastante ocupado e desafiado a resolver essas situações que surgiram. Cuidados esses que certamente já haviam com os pacientes acamados por doenças crônico-degenerativas, sequelas de AVC ou mesmo cânceres, eu creio, e que com a demanda então da Covid se teve ainda um aporte, uma necessidade maior desses cuidados. E hoje nós convidamos aqui a enfermeira Inês Cremin, lá da Unimed, do Hospital Unimed de Joinville, Santa Catarina, está aqui com a gente. Prazer em te conhecer, Inês, e muito obrigada por estar conosco. Tudo bom? Tudo bem. Igualmente é um prazer, né? Eu agradeço pelo convite, pela lembrança, e estou à disposição, né? Pra trocar ideias, o que puder colaborar com o grupo. Vamos lá. Pois então, eu, Inês, estou representando hoje a Unimed, o Hospital Unimed Vale dos Sinos aqui, sou médica cooperada aqui no Vale dos Sinos. E a nossa colega aí da Unimed de Caxias não está, mas nós temos aí uma querida colega que já participou conosco aqui, a Tatiana Matos, que também é enfermeira, ela é professora na faculdade, também tem uma longa experiência, uma jornada, né? De bastante conhecimento e experiência. Então, também, Tatiana, obrigada por estar conosco hoje, trazendo, mais uma vez, a pauta, estes cuidados que nós estamos trazendo para o conhecimento, especialmente do nosso público, valorizando a profissão, as enfermeiras, enfermeiros, a enfermagem, valorizando todo esse trabalho que é feito de bastidores que a população, a maioria, tenho certeza, não conhece, não sabe de todos os esforços, conhecimentos, aprimoramento, tudo que é buscado para se trazer o melhor em termos de cuidado com os pacientes. Então, eu abro, né, esse programa aqui, já perguntando para a enfermeira Inês, como é que é a tua experiência aí no Hospital Unimed de Joinville, Inês? Como é que funciona? Vocês têm protocolos? Como é que foi esse desafio aí em tempos de Covid, com muita gente internada e acamada por muito tempo? Bom, a lei já tem protocolos implantados, né, medidas preventivas, já para evitar, né, as lesões por pressão, e a pandemia do Covid nos trouxe um desafio, assim, redobrado, porque devido à gravidade da doença, como nós já pudemos perceber, né, no longo desses um ano e meio que a gente vem convivendo com essa pandemia, nós observamos que realmente o paciente é muito mais grave e as lesões, eles, por consequência, aumentaram e realmente foi mais um desafio para nós, né, intensificar o que mais, além dos nossos protocolos instituídos, nós tivemos que agregar. Então, nós lançamos mão muito de mais produtos, né, de brindantes e também que auxiliam na cicatrização, os curativos da vácuo foram amplamente utilizados, nós tivemos, assim, um bom resultado, né, isso do tratamento. E as medidas preventivas, com toda certeza, a gente intensificou muito mais constantemente as mudanças de decúbito, prevenção, né, passando produtos hidratantes, para proteger as proeminências ópteas. Então, foram, sim, amplamente utilizados. Então, como eu disse já na minha fala inicial, o paciente é muito grave, muito desafiador, mas a gente percebeu que quando nós intensificamos, redobramos essas medidas, deu, sim, resultado. Mas é bem desafiador. É verdade. Então, eu não sei se eu respondi, não sei qual é a experiência, né, de vocês aí, da colega, mas eu digo que realmente foi muito deslatiador, foi uma batalha, ainda temos, né, não é uma tarefa muito fácil, mas, assim, em linhas gerais, nós redobramos os cuidados preventivos, utilizamos muito colchão, né, de ar, também deu um bom resultado, que a gente já tinha isso já instituído, e foi, assim, aumentado, né, realmente intensificado as medidas preventivas. Não sei qual é a experiência de vocês. Tu sabes, agora eu tava pensando em tudo isso, né, e a enfermeira Tatiana e nossa colega nos apresentou aqui no nosso hospital Unimed um produto pra higienização, né, do paciente, porque uma das coisas que eu vi muita dificuldade, assim, foi a questão da mobilidade, da imobilidade do paciente, como higienizar um paciente que fica 30, 40, 50, às vezes 60 dias, né, com um quadro de Covid numa UTI, que fica pronado, como vai fazer aquela higiene, né, além de todas as medidas protetivas, a gente precisa higienizar, né, por N fatores e óbvios fatores, né, E uma das coisas nesse sentido que eu vi bastante dificuldade e que há um tempo a gente já estava utilizando aqui, né, também nos pacientes normais, né, eu vi que foi um produto que foram umas toalhinhas de higienização, né, que a enfermeira Tatiana tem experiência e nos falou e trouxe isso, né, Tatiana. Então eu queria perguntar pra ti, pra nossa colega Tatiana, na tua experiência, né, onde começa o problema, né, é a falta de cuidado inicial, a falta de um olhar já olhando lá pra frente, ou essas coisas acontecem muito rapidamente e quando vê a pele tá friável, né, e tá rompendo, e essa questão da hidratação também, porque dar um banho, hidratar, né, o movimentar é um conjunto de coisas, né, e depois tem todos os produtos pra cicatrização, no momento em que acaba rompendo a pele, a gente conhece muito bem, assim, né, tem hoje vários produtos legais que eu vejo que em alguns hospitais usam algum tipo, em outros outros, né, eu tô com uma situação também aí familiar, né, e eu vejo que tem várias indicações, mas eu vou, né, agradecer a enfermeira Tatiana e vou pedir que ela aguarde um pouquinho pra dar resposta, porque a gente vai chamar o intervalo aqui, falamos demais aí, né, Tatiana, mas vamos fazer aí um breve intervalinho no nosso programa e já voltamos aqui pra tu contar pra gente um pouco mais aí, né, da tua jornada aí junto aos nossos pacientes. Então, já voltamos com você no nosso Viver Bem. Viver Bem. Estamos de volta e continuamos a conversar aqui, não é, com essas super profissionais, né, queridas, simpáticas, ultracompetentes aí nas suas áreas, que batalham, fazem uma guerra diária aí pra trazer mais qualidade de vida aos pacientes, especialmente em tempos de covid, de muita permanência em hospital. E a enfermeira Inês, lá de Joinville, chefe da enfermagem do Hospital Unimed de Joinville, nos contava há pouco aí, né, de como são os seus protocolos, os cuidados, os principais problemas. E eu pergunto também pra enfermeira Tatiana, que atua no segmento da saúde pública, mas que há muitos e muitos anos já vem buscando e procurando, né, sempre aperfeiçoamento na área, afinal de contas tu estás aí à frente também do ensino, não é, Tatiana? Tudo certo aí? Boa noite, né, obrigada novamente pelo convite, né, doutora. Prazer, Inês, em conhecê-la, né, então é sempre um prazer a gente conhecer mais profissionais, né, colegas. Vou responder a pergunta, né, doutora Cristiana me fez antes. A gente nunca tem como prever o que vai acontecer com o paciente, né, Então, a gente pensa que é um conjunto de questões, né, tem várias coisas que fogem da nossa alçada, por mais que a gente faça toda a prevenção da pele, né, hidratação, banho, né. É que podem ter muitas comorbidades, né. É, então tem a questão do paciente, né, às vezes a gente fica meio frustrado, né, vá, desenvolveu a lesão por pressão, não foi por falta de mudança de decúbito, não foi por falta de higiene, não foi por falta de cuidado, mas muitas coisas acontecem também pela questão clínica do nosso paciente, né. A questão do Covid, então, foi muito mais agravante, porque esse paciente grave, ele era muito instável, né, então a gente tinha que mexer, ainda tem que, né, porque a Covid não foi embora, pouco esse paciente, né, a gente pronou muito os pacientes, então eles ficavam 24, 48 horas pronado, né, então como é que tu vai higienizar, como é que tu vai cuidar dessa pele com esse paciente pronado, né. E a contaminação, assim, bacteriana, principalmente em UTI, o risco de infecções, né, por germes hospitalares é grande. É, hoje a gente tem N, né, produtos, né, coberturas para as lesões por pressão, né, produtos para higiene, hidratação, então a gente tem uma série de produtos que podem nos auxiliar, né, nesses cuidados com o paciente, mas algumas vezes foge, né, da nossa alçada essas questões de desenvolvimento de lesões, né. Fazendo, trazendo, né, então, estava falando sobre as toalhas higienizadoras, né, que há quatro anos a Unimed, Vale do Sinos, já faz o uso das toalhas higienizadoras. Não sei o que que vocês aí, né, Inês, utilizam na Unimed, mas a Unimed aqui do Vale do Sinos utiliza as toalhas higienizadoras PED. Antigamente se chamava o banho fácil, Então, talvez, você já ouviu falar do banho fácil. Agora, a gente tem, então, eles utilizam as toalhas higienizadoras PED, né, é um sistema novo, né, uma inovação, quando a gente fala em higienização do paciente, né, eu sempre trago aquela questão cultural, né, a gente fala que banho tem que ser banho com água e sabão, né, então essa questão cultural que a gente tem, quando a gente fala das toalhas higienizadoras PED, o pessoal meio que fica meio na retranca, né, então como é que eu vou higienizar um paciente? Porque as toalhas higienizadoras, elas não precisam de enxague, né, então poupa, né, o tempo do nosso técnico de enfermagem, né, poupa o tempo, né, então diminui o tempo que o paciente fica exposto, então esse banho diminui significativamente no tempo, né, a gente diminui a quantidade de água, né, que a gente precisa, porque a gente não precisa ser enxaguado, as toalhas, elas vêm, né, então com solução, sabão, vem com hidratante, né, então o paciente, ele é higienizado e hidratado, né, simultaneamente. E tem clorexidine também, né, essas toalhinhas. Nós temos duas versões, que é a PED normal, a Plus, né, e temos a Bacter, né, que é com clorexidina, que também é muito utilizado. Na Unimed, ela é utilizado pré e pós-operatório, né, a enfermeira Thais, que trabalha na parte das lesões, né, então ela é estomoterapeuta, né, ela trabalha com as lesões, ela utiliza na limpeza da pele, né, ao redor, não ferida, tá, mas a perna ao redor, por exemplo, né, braço, então ela utiliza, né, pra fazer essa higienização com Bacter, né, com a clorex ao redor da pele. Os pacientes cirúrgicos, as cardíacas, né, que eles precisam tomar aquele banho de clorex, então é feito com as toalhas higienizadoras, a base de clorex também. Então o paciente não precisa ser enxaguado, né, então o tempo, né, a exposição é bem menor, né, do que um tempo de um banho convencional, né, e isso no COVID foi super, né, utilizado mais ainda, né, então essa questão de não ter, não precisar mobilizar muito esse paciente, né, como higienizar esse paciente pronado, então facilitou nessa higiene também, e se utiliza, né, eles já utilizam não só na época do COVID, como eles já estão há quatro anos, utilizam há bastante tempo, né. É verdade, mas agora que a gente viu o grande valor, porque foi em larga escala, né, por isso eu comentei, porque, imagina, como que tu vai, hoje a gente não quer mais nada, né, eu, assim, dou esse parecer muito positivo em relação a isso, por estar experimentando uma situação familiar, né, em que a gente imagina, Inês, tu és a chefe de enfermagem aí, tu tens uma equipe de técnicos para coordenar, né, e fazer a coisa andar de uma forma mais adequada possível, talvez ergonomicamente, talvez em custos de materiais, em logística, né, e a gente não precisa mais nada disso, né, no nosso familiar, a gente dá um banho completo, realmente com a toalhinha, a pele fica maravilhosa, eu não consigo mais imaginar bacias, água, plásticos e coisa, então, isso aí foi muito legal mesmo, e a gente está gostando muito lá, para nós, foi uma revolução, assim, no Hospital Unimed, né, e com esse novo hospital aqui, tu já ouviste falar do nosso Hospital Unimed aqui? Eu já ouvi falar um pouco, sim, e só falando um pouco, né, das toalhas umedecidas, a gente acha que há um ano e pouco, antes do início da pandemia, nós também padronizamos, e isso foi um ganho muito grande, realmente, a colega, né, a Tatiane colocou muito bem, com a pandemia, a gente percebeu o quanto que isso ajudou, né, porque os pacientes muito tempo pronados, então, as toalhas umedecidas aqui, para nós, realmente foi um ganho, então, a gente também utiliza, né, já em larga escala na UTI, a economia do tempo da equipe, a facilidade, e realmente a eficácia, né, eu ainda outro dia estava conversando, que quando veio a apresentação, né, para a gente introduzir, as toalhas umedecidas, e nós, enfermeiras, somos assim, né, que tem que ser banho, tem que lavar, tem que aguardar. Todos os pacientes também, mas sabe que depois que eles conhecem, como fica macia a pele, bonita, perfumadinha, hidratada, eles não querem mais aquela bagunça e ficar lá tremendo de frio e todo molhado, né? E para a enfermagem ganha tempo, né, que pode dispensar a atenção da enfermagem para outros cuidados do paciente, né? Então, assim, sem dúvida alguma, foi um ganho muito grande, muito positivo essa experiência. Uma das coisas que muitos pacientes se queixam também, quando estão, assim, acamados muito tempo, principalmente os com sequela de AVC, eles têm muita rigidez. Então, quanto mais mobiliza, mais dor tem. Às vezes estão emagrecidos, e então, se tu começa a mexer muito, eles realmente têm muito mais dor, né? Tem que dar analgésico, às vezes, antes e depois, porque ficam com muita dor após, ficavam, né? Agora, com as toalhinhas, isso, né, mobiliza muito menos, não tem toda essa, né, essa movimentação que, às vezes, gera tanta dor. Mas, meninas... As toalhas que vocês usam, Inês, ela é umedecida ou ela é com sabão também? É, já vem pronta, com sabão, tá? Também temos essas com embebidas em clorexidine, né? Porque nós temos também um protocolo para o paciente cirúrgico, que a gente, as cirurgias eletivas, principalmente cirurgias de porte maior, cardíacas, onde tem implantes, a gente faz consulta prévia, né? A gente diz aqui que é a consulta da CCIH. E onde que o paciente é orientado e fornecido sobre o banho, né, prévio, com quantas horas de antecedência. Então, é seguido todo o protocolo de prevenção já, né, de infecção de ciclo cirúrgico. Então, também fazemos isso. Olha só, quanta coisa, hein? Bom, gente, nós ficamos batendo um papo aqui, né? Tem tanta coisa sempre para a gente falar, mas o pessoal aqui está me dizendo que o nosso tempo terminou e... A gente sempre quer conversar muito. A gente está gritando que as ideias vem surtindo, porque, assim, eu faço a coordenação, né? Então, a gente, às vezes, está um pouquinho longe, vai ouvindo. Então, assim, eu já estava aqui lembrando de várias coisas. Mas que bom, né? Certamente não vai faltar oportunidade. Não, com certeza. Quem sabe na próxima semana a gente volta a bater um papo novamente, né? E ficam convidadas aí para estar conosco, com outras colegas. E nós vamos nos falando. Estamos aqui também com o nosso Viver Bem para poder dar essa abertura para todos os profissionais, né? Que queiram estar trazendo as suas novidades, as suas experiências, né? As novidades que estão aplicando também junto aos pacientes, o que vocês fazem de melhor, é buscar a qualidade de vida deles. Então, meninas, muito obrigada. Foi um prazer conhecer a Inês aí lá de Joinville, né? E fica o nosso convite aí para participar novamente no nosso Viver Bem. Obrigada também, Tatiana. E até breve. A gente vai conversando aí, né? E em breve estaremos de volta com você também aí no nosso Viver Bem. Um abraço. Obrigada. Outro abraço. Viver Bem. Viver bem.